Qual é a... Qual é a data de... Puta! Caramba, galera! Calma, respira. Que vai! Calma, mano. Não precisa ter pressa, tá ligado? Mas eu tô falando de Vargar, véi! Fala, lento, coleto! Segue o ritmo da barra, véi. E aí, Odessa? Tô em seguida, tá aí. Beleza. Agora o Odessa tá com esse time desmorrado, né? Beleza. Tô sendo a raiva, né? Ai, 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 ai. Tinha tava desligando, era o negocinho que tava em cima do botão da dupla, mulher. Ah! Grito mesmo, hein? Só que até em mim, tá pegando? Boa! Tem na D, hein? Cuidado. Mas não muito cuidado, só um pouco. Mas você quer tempo pra quê, garotinho? Fala pra mim. Fala pra mim, cara. Uuuuuh! 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 Uuuuh! Caraca, o Tarzãozão agora, hein? O cara é lagadaço, mano. Delícia. Não tá te espirrando, né? Olha pra luz, olha pra luz. Olha pra luz que vem. H Bununعة chronicENA Uuuuh! Mais um só! Boaa! Tameu, tame, tame, tame... Ai! Ha! Huuh! Uh. Um miradão! Uh huuuuuh! Uuuuh! Uh huuuuuh! Uh huh! Uh huh! Uh huh! Uh huh! Uh huh! Uh huh! x*** Uh huh! Engraçado Não sei, não sei Como é que se jogasse? Vai, vai, vai Eu errei o cara do meu lado Caramba, a gente tá jogando contra dois caras Vai se ferrar Nossa Tá louco Os caras veem a Barret assim e pensam Não aguento Não aguento Caraca, esse barulhinho de serra tá, ó Delícia, cara Você consegue sentir Carinho, cara Que é excesso de amor esse barulho Sabe, que tá exalando assim Do meu ser, eu não vejo a hora de terminar Essa obra aqui em casa logo pra mim poder ficar De boa em gravar os vídeos normal e conseguir Falar sem ter medo de Tarem me ouvindo e pensando que eu tenho um problema Apesar que, mano, se for parar pra pensar bem Olha o tanto de gente que me assiste, tá Porque eu teria vergonha Todo mundo tá vendo que eu tenho probleminha já Essas daqui são os meus gráficos, tá E essa daqui é a minha classe de sniper padrão que eu uso também Muita gente pede, então tá aí Só pausar o vídeo que vocês conseguem ver Ó, só acompanha meu mouse por um momento só Presta bastante atenção nele, ó Tô mexendo Baixando 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 e... Tadam Ai amor Amor Eba Amor Olha pra ele Nossa, já caiu na... Na sala começada Eu nem escolhi minha classe Já... Ai meu Deus do céu Por que eu faço essas coisas na minha vida? Essa daqui era sniper mais meme do COD Até chegar a última, né? Porque a última Já passou a cena, cruzou a linha Não sei nem explicar o que que é aquilo E esse vai ser um vídeo mais ou menos naquele estilo Virou meio que uma série, né? É... Tipo, pegar uma arma ruim e jogar com ela até ser... Velho Eu caí numa partida ranqueada aqui, logo de primeira Nossa, que legal, hein? Não seria pegar uma arma ruim, né? Pegar uma arma e jogar com ela até fazer os caras chorar Ou ser chamado de hack, etc É... Virou meio que uma série aqui no canal Nossa, como que tá equilibrado isso, né, mano? Muito feliz, cara Por isso que os vídeos tem meio que o mesmo título, assim, né? Dessa série Lógico, porque senão não seria meio que uma série Por isso que eu digo meio que uma série Uau, legal Tô morrendo demais Nossa, que bacana Primeira partida do dia Que diversão, mano Ai... Como eu tô sentindo Prazer escorrendo pelas minhas veias Uau Uou, uou Uou, galera Uou, uou Seja uma sala boa Pelo amor Acho que eu tenho que aceitar o fato de que eu não vou cair numa sala Jogável, tá ligado, hein? Principalmente porque eu tô jogando com... Com esse trambolho, né? Mano, tipo Eu imagino a cabeça do... 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 Predeiro É, aí é top Que que esse cara tá falando sozinho, mano? Como que que ele tá fazendo? Eu não sei Nesse ponto eu já não ligo mais pra nada, sabe? Tão bonitinha Tão fofinha Tão... Legalzinha Porém Porém Cá Cá Mano Ai, mano Eu só resolvi fazer esse vídeo porque... Eu tava jogando sério de barret, tá ligado? Consegui pegar muito clipe da hora e consegui fazer um... Os carinha tiltar, etc Senão eu nem tocaria nessa barret pra tentar fazer um vídeo totalmente do começo com ela Eu só tô fazendo porque já tá garantido Então vai funcionar daquele mesmo jeito Tipo, no começo agora um comentário bem bosta tudo por sinal Porque eu não tô conseguindo fazer nada E do meio pro final vai ter uns highlights top Nossa, não dá tempo de mirar Eu fico parado igual um bot na frente do cara lá Eu ainda não olhei nenhum anime da temporada... Dessa temporada nova agora O do carinha indo com o cachorro lá Eu acho que foi um dos que mais me chamou atenção Só que eu tenho que terminar os outros que eu tava assistindo também Que anime que vocês estão assistindo, mano? Me recomenda algum aí, né? Será que eu acho algum legal? Eu tô cuidando de tanta coisa ao mesmo tempo que... Sei lá, mano Tipo, eu tenho que prestar atenção no canal Tenho que editar os vídeos Tenho que ter ideias pra editar os vídeos Ah, mano Ah, mano mesmo Como que você morre assim pra uma sniper dessa? Como? Não faz sentido Olha a gente mais que dá Meu, terrível Olha isso Eu sabia que ele ia falar alguma coisa Ai, ai Eu acho que esses últimos quatro tiros foi... Nossa, eu tô 11-14 Tá bem perto de mudar essa temporada do Cold War e do Warzone Tô meio ansioso pra ver o que vai acontecer E vai vir um mapa novo no Warzone também Eu fiz uma coisa que eu tinha prometido, mano Tô postando mais vídeos de Warzone e eles tão ficando muito bons até Eu queria conseguir pelo menos aparecer mais vezes no servidor do Discord Mas não tem como, cara Simplesmente não dá, velho Não me sobra tempo pra nada Fala nisso se vocês quiserem entrar O link sempre fica aí no comentário fixado Sempre tem treta pra caraca lá naquele servidor Mas é um lugar da hora até Às vezes a emoção dos caras é... Nossa, que tiro foi isso? Às vezes a única emoção que os caras tem num dia é falar merda no chat pra tentar ser banido Mas beleza Acabei conhecendo bastante gente top naquele servidor Sabe? Foi... foi... Ih... É... é... tá Tá É... Ah... Oh meu... E aí 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 Meu Deus pode rede velho E aí Eu nem vi mano Estão viajando Bonitinho Ah E aí E aí E aí E aí E aí Eu dei hit, eu dei hit, não é alguma coisa, velho, tem um barulho, é um trá. Você é louco, velho, ia ser quase red com um lookzão cabuloso aí. Que isso? Surto, velho, maluco, deu mal gritão, mano. Ah, vai se fuma. Beleza, velho. Ah, mano, não pega o nosso scope. Não pega o nosso scope no final. Caralho. O cara destruiu o servidor de barra de... Esse bala, mano, 70 barra 27. Red? Uuuuh. Hum. Confirmando o homem que dá a vida Ahhhhh Uhul Umu 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 Fiquei até esperando aparecer a medalha O cara nasce atrás Tá bom Eu vou rir mesmo, tá aí Beleza É meu bicho, nem roubando Nem roubando, jogou 500 reais fora Fodido Olha só a mentira Minha mal Risada de uma leve